Música Acompanho a trajetória de Mineiro desde seus tempos de variador e natal e sei que ele reúne as características fundamentais com um bom mandato parlamentar. Mineiro é capaz de propor leis na área da cultura, na área da juventude, na área que atinge os movimentos sociais, que tem relação com os movimentos sociais. Mineiro é capaz de fazer uma fiscalização do executivo de forma objetiva e consequente e é também capaz de reunir, arregimentar os movimentos sociais, a população, através de processos de participação popular. Por isso, ele é considerado um dos melhores mandatos na Assembleia Legislativa o melhor mandato de 2013, segundo o Comitê de Imprensa, e por isso ele merece um novo mandato, ser reeleito mais uma vez para aquela Casa Legislativa. Por isso, eu peço seu voto e apoio para Mineiro, deputado estadual 13666. Eu vou votar Mineiro!